Pós, né, Major? Quem sabe um dia, mano? Não é possível, Alan. O quê? Não, Chate, eu não sou narrador, não. Tá louco, mano? Imagina o Alan... Caralho! Imagina o Alan arrando e a disquição... De que... E a disquição falhando. Não, não acontece isso. Ai, mano, que merda, mano. Quando tem RLCS de novo, mano? Porque semana passada e retrasada não teve, né? Ó o Pipi Molly de novo. Caralho, meu...